Salve galera, estamos aqui de volta em mais uma edição do Deepin Surf. Hoje a gente veio até o Guarujá conversar com mais um legend da história do surf. Hoje nós estamos aqui com o Paulo Matos, que é o Paulinho do Tombo. Paulinho, muito obrigado por receber a gente aqui, por dar essa moral de dar uma entrevista para a gente. Eu sei que você não é muito adep da entrevista, não gosta muito, mas recebeu a gente aqui com todo o prazer aqui, uma bela recepção. Paulinho, vamos começar. Bom, você continua morando no Guarujá, você está com quantos anos? Ah, eu moro aqui já, desde que me assina. Eu tenho 55 anos agora. E continua competindo ou não? Não, a competição para mim já parou, não tem mais patrocínio, também não tem muitos eventos. Na verdade, depois que você desencarnou assim, não gosto, não quero mais. Bom, Paulinho, quando você começou a surfar, ou primeira competição, lá quando você começou com os seus irmãos, Você tinha algum ídolo, alguém que você se espelhava, que era um cara bom, ou daqui do Tombo, ou do Guarujá, ou alguém nacional, mundial? Tem alguém que vocês olhassem e falassem, aquele cara era um destaque quando você começou? É, aqui no Tombo, o meu irmão foi o que chamou, o que começou tudo e na época, eu me lembro, tinha os cariocas que falavam bem, né? Que tinha até aquela, o Aimecicunil e tal, e aí o Otávio Pacheco, era um cara que se falava muito bem, ou tinha o Paulo Rabelo, o Tarzan, que era um cara que daqui, ele não foi competidor, mas ele se falava bem. Então, foram nomes que, né, me incentivaram a surfar, né? Tanto que quando tinha campeonato, em algum lugar que os cariocas foram, iam, eu ia lá, marradão, para ver os caras surfando, porque eu queria ver os caras surfando. Paulinho, hoje em dia, aqui na sua praia, aqui no Tombo, quem que tá se destacando aqui, tem alguém que tá bom no surf aí? Olha, o Jesse Mendes e tem o irmão dele também, o Vitor Mendes também, são dois garotos que tão bem, é um dos dois que a gente vê surfando assim, eles são bem diferenciados. Os dois nomes que hoje eu falaria assim, que podem se dar bem. É, falando dos brasileiros no tour, competir no circuito mundial, quem que você gosta brasileiro estar no tour, você acha que é um fenômeno, um destaque brasileiro? Bom, eu torço pro Medina, né, eu gosto muito do Medina, eu vim competir quando ele tinha 12 anos de idade, lá no Nordeste, que eu fui lá com um técnico, e aí vim competindo, eu falei, não, eu fiquei admirado, até falei com o pai dele na época. Mas, eu torço pelo Medina, eu acho que ele é um atleta completo, e eu gosto do surf do Ítalo Ferreira, e gosto do Michel Rodrigues, são três atletas que, pra mim, são diferenciados, eles arrebentam. E o Felipinho também, que boa, né, o Felipinho, você competiu muito com o pai dele, né? É, eu competi com o Ricardinha, né, disputando o título brasileiro, e eu vi aquele garoto na beira da água, já brincando no mar, assim, já fissurado pelo surf, e hoje ele tá onde ele tá, né, graças a Deus, o garoto chegou lá, e é uma das promessas. Então, não sei se esse ano ele consegue ser campeão, mas eu acho que nos próximos anos, tá perto, ele não vai ser só uma vez, não, cara, ele vai ser mais dele. Paulinho, nessa sua longa carreira aí, né, e carreira bonita que você teve profissionalmente, o que você considera o seu melhor momento na carreira, o seu melhor ano? Ah, o melhor ano, sem dúvida, foi quando eu conquistei o título brasileiro, né, foi bem disputado contra o Pedro Miller, né, naquela época tinha muita rivalidade entre paulista e cariocas, né, e nós conseguimos o título na terra deles, lá na Saquarema. E esse foi o start, assim, da minha vida, né, que eu era um caiçara que morava aqui na Praia do Tombo e, de repente, eu nasci pro Brasil, né, e depois, de 87 pra frente, pô, 88, 89, porque eu fiz a minha primeira viagem, pô, fui pro Chile, depois fui pro Havaí, eu acho que dentro dos anos de 87 a 90, 95, foram, assim, as melhores, né, você perguntou da melhor, né, a melhor eu posso considerar que foi quando eu fui campeão brasileiro. E depois foi só os frutos, né, depois foram, foi vindo os frutos, né, do trabalho e eu consegui conquistar esses lugares que eu tinha sonho de conhecer através do esporte, né, Eu jamais imaginaria que o caiçara aí morando na Praia do Tombo iria conquistar, né, pela dificuldade da família, tudo. Na família de vocês, né, vocês são em três e os três são campeões de surf aí, né, três caras mundialmente conhecidos aí. Quem puxou a fila foi o Neno mesmo, que é o mais velho, ou teve alguma inversão? O Amaro, que amarrou, foi antes, depois vocês viram, ô, esse moleque tá lá e foi lá surfar, ou foi o Neno mesmo puxou a fila? Não, foi engraçado, foi o Neno, né, o Neno era o mais velho e o Neno sempre surfou o melhor, né, ele sempre foi o que, ele puxou a fila, na verdade. Depois vim eu, né, e depois eu incentivei também o Amaro, porque morávamos em frente à praia, quando garotos, e aí nós começamos a surfar, e naquela época tinha muito campeonato na época, né, e aí deu o start, né, o pessoal vinha, deixava as pranchas aí na nossa casa, porque eles moravam em Santos, o pessoal de Santos, e aí a gente ficava usando as pranchinhas deles, e aí foi nascendo o interesse pelo esporte, né, eu me lembro até hoje, é a primeira vez que eu pulo em cima de uma prancha, aí senti aquele ventinho, não sabe, no rosto e tal, bem gostoso. É, inclusive vocês três tinham o mesmo patrocinador, né, até os mesmos, né, mais de um de vocês, eu lembro, na época, que eram iguais. A Time Country, eu acho que vocês que deram o destaque pra ela, né, pra o pessoal conhecer nacionalmente essa marca, né, vocês ficaram com ela assim, quantos anos, você lembra, seguido? Ah, eu, nós entramos, eu entrei lá em 87, 86, 87, e aí, a Time Country, se eu não me engano, ela, na verdade, a Time Country faliu, né, que o dono dela, que era o José Roberto, ele faleceu, nós temos de carro, e aí as coisas começaram a dar errada, enfim, mas eu acho que nós ficamos, eu fiquei na Time Country entre oito anos, daí pra mais, eu acho, não me recordo bem, mas foi isso aí. Então, falando, né, do que a gente comentou agora há pouco, dos irmãos, né, quem puxou a fila, pelo menos, só que daí vocês ficaram profissionais no mesmo nível e correndo as mesmas etapas, o mesmo circuito, como que era essa rivalidade entre os irmãos? Caiu na mesma bateria, um ganhado outro, depois chegava em casa, se falava, um olhava pro outro, ou não, era cara feia na mesa pra jantar? Não, a amizade sempre teve, né, a irmandade, o amor de irmão, mas a rivalidade existe até hoje, cara. Até hoje, vai fazer freesurf aqui, até no freesurf, no Tom Cruise. O legal é que essa rivalidade nos trouxe muitos benefícios, né, que a rivalidade te traz também aquela motivação, e, pô, eu quero ser melhor que ele, pô, se ele pegar onda grande, eu também quero, então, um puxa o outro, né, eu já gostava de pegar as ondas maiores, aí eu também fui crescendo aqui na praia, querendo já pegar aquelas ondas aqui lá pra fora, tomar os caldos e pegar onda grande. Então, a rivalidade foi muito boa na nossa família, sabe? E a amizade sempre foi, até hoje, né, nós somos irmãos com muito carinho, entre um e outro, nos respeitamos, nos falamos, enfim, o amor continua mesmo, cara, a irmandade também. Independente da rivalidade, o que existia era uma coisa bonita dos irmãos, era o amor que a gente tinha, né? O Paulinho, quando foi criado o Circuito Brasileiro, né, de surf profissional, né, que você é o primeiro campeão dele, isso foi bom pra vocês na época, lá em 87, foi bem aceito pelos surfistas profissionais a criação desse circuito? Sim, sim, foi muito bem aceito. O que foi legal é que, em 86, foi até o ano que o meu irmão Neno ganhou, né, o Circuito Brasileiro, que era de uma etapa só. Era uma etapa só, você ganhou, era campeão brasileiro. É, antigamente era uma etapa só. Então, em 87, se formalizou o Circuito Brasileiro mesmo. Então, se você hoje buscar no Google, você vai ver lá campeões brasileiros, você vai aparecer de 87 pra cima. Sim. Que sou eu o primeiro, depois vai vir na galera. Que é do Circuito mesmo, que considera o melhor surfista durante um ano, não durante uma etapa. É, não durante uma etapa, porque seria durante um ano só, no caso. Então, foi muito importante pra todos nós, né, não só pra mim, mas pra todo surfista do Brasil. Eu digo assim, teve uma reunião com a, era a Brasco, com os surfistas, pra falar, vamos criar circuitos, teve uma aceitação, uma votação. Não, foram os patrocinadores na época, né, que foi a OP, depois foi a Sandec, Lighting Boat, Fico e tal. Então, essas três marcas, é que eles merecem, acho que toda, qual seria a palavra? Ah, os caras merecem todos os méritos, entendeu? Todos os méritos. Por hoje ter, o surfista assim, desse jeito. Então, esses cinco empresários, eles se uniram junto com a Brasco, lá com o Perdigão, na época, não sei. Eles formalizaram o circuito brasileiro, falaram, vamos fazer, vamos fazer, fecharam, fecharam o primeiro ano, o segundo, o terceiro, enfim. Daí foi o pontapé inicial onde o circuito brasileiro realmente nasceu e aonde muita gente, que nem no meu caso, cara, eu não tinha nada. O surf me deu muitas coisas, entendeu? E até hoje eu vivo do surf, né? O legal é que, que nem hoje, o recado assim, toca pra essa molecada que tá aí hoje, pô, pega uma prancha, vai surfar, porque você pode ser um grande campeão. Não precisa fazer besteira, não precisa cometer erros, delitos, enfim, vai treinar, vai surfar, procura um esporte, precisa ser o surf, né? O esporte pode te dar uma vida maravilhosa como deu pra mim, que foi o surf. Então, nessa fase de competição sua e profissional, quem que você tinha como aquele adversário mais difícil? Quando você via que tava na bateria com você, homem homem, você sabia que era aquele cara de pescoço, aquele cara chato, mesmo, que você caiu em bateria, você não gostava de cair em bateria com o cara? Ah, tinha vários, né? Pô, tinha um cara bom, o Pedro Milho era um, o Tinguinha. O Tinguinha foi citado também pelo Picuruta, então já tô vendo que ele era... Tinguinha era um terrível, o Tinguinha era um terrível, cara. Magrinho, Cerelepe, danado aquele bichinho, você falou muito. Nós crescemos juntos aqui, né, surfando no Astúrias. O Rodolfo Lima, que foi um que fez o final comigo lá na... Saquarema. Saquarema, o Dada Figueiredo, o próprio Picuruta e o Almira eram terríveis, cara. Eu até tenho uma passagem de falar, eu teve um evento do Fico, que era um formato de, na final, você tinha que fazer uma final de três baterias. Nesse campeonato que foi lá na Praia de Pernambuco, que eu me lembro, eu consegui, foi a primeira vitória que eu tive em cima do Picuruta. Depois daquilo, pra mim, foi assim uma, sabe, uma energia, eu falei, nossa, eu consegui ganhar do Picuruta, cara, ele era meu ídolo, o Picuruta era terrível, o Almir, então, meu Deus do céu. Então, aí na final, eu ganhei do Almir, e isso foi em 85 pra 86 já, então já tava aquela fase já minha, talvez eu já tava vindo, já nascendo com aquela vontade de competir. É, porque logo depois de 87 você ganha o circuito. É, então, esses caras eram terríveis, cara. Tem outros nomes que, às vezes, naquela época, você esquece, mas esses aí eram os principais. Paulinha, a gente vê que hoje, é, os investimentos, o destaque que é dado pro surf profissional é muito diferente dos anos 80, quando, 80 e 90, quando você estava em destaque. Você acha que se voltasse no tempo e o que tem hoje em dia de investimento de destaque fosse na sua época, sua vida profissional no surf e sua vida, até a parte pessoal teria sido totalmente diferente? Ah, é, né, hoje, hoje, mas naquela época também a gente, nossa, pô, eu, eu, a minha equipe, no caso tá em counters nesse estilo legal, sabe? Lógico que, faltou logo assim, quando eu fui campeão brasileiro, ter saído fora, mais pra correr no circuito mundial, mas com certeza, eu não tenho dúvida disso. Hoje, hoje, se há qualquer coisa, todo mundo tá falando de surf, naquela época era muito marginalizado, né, era muito mal visto. Eu lembro que o Fabinho e o Teco corriam, quando eles começaram a correr no circuito mundial, eu ficava sabendo a colocação deles no Mentapa 15 dias depois. É, hoje em dia você vê ao vivo. É, então, é, é muita diferença, né, hoje. As revistas, por exemplo, nós corremos o campeonato em janeiro, a gente já vê as fotos em fevereiro, né, então... Em fevereiro se desse tudo certo na edição, se não vinha março ou abril. É, e se a foto ficasse legal, então, hoje em dia, né, pô, a tecnologia, né, tá tudo muito adiantado, muito... Isso seria bem diferente, a sua pergunta respondendo, sim, seria bem diferente. E você correu, assim, em etapa, você saiu, você poderia ter saído logo pra correr no circuito mundial, mas eu lembro, né, que você chegou a correr etapa do circuito mundial. Sim. É, você ficou um tempo disputando, indo atrás, correndo fora do Brasil, as etapas do Brasil e indo atrás de correr as etapas do mundial, né? Sim, é, antes da Time Country, né, ela cair, né, ela falir, eu competi durante dois anos no circuito mundial, de 90 a 90... não, de 91 a 93. Eu, eu, puta, graças a isso eu conheci vários países, né, eu competi na Europa, também França, Espanha, Portugal, eu fui pro Havaí, eu competi na... na Indonésia, numa, uma etapa na... lá em Nias, eu competi na África do Sul, de FSB, e em alguma dessas eu, até, a melhor etapa que eu me dei bem, eu fiz uma semifinal, na... em Portugal, até eu lembro da bateria, eu tenho até esse papel em casa, que engraçado, eu guardei, eu ganhei do Bartolich, o Bartolich tinha sido campeão mundial no ano anterior, né, e aí eu ganhei na, na... na bateria da Fernanda das Portas de Final, passeio de final, então, pô, foi uma... pra mim tinha sido uma vitória, né, aquilo, né, ganhei de Nova Esporte, que era do Kiga, na época, lá em Sunset, eu ganhei dele, bateria classificatória, claro, mas foram... anos, assim, pô, muito legais, sabe, de conhecimento, poder conhecer outros países, né, eu... outros lugares bonitos... E como que... daí a decisão de parar de competir profissionalmente, é... como é que foi... é difícil isso, com um surfista que tá em destaque, sempre tá em revista, tá aparecendo na TV, e de repente você decide parar de competir profissionalmente, você sabe que você vai dar uma sumida, né, um pouco da mídia. É, na verdade, não foi uma decisão minha, né, foi uma... foi um problema de patrocinador, né, hoje... naquela época, quer dizer, eu tava em casa como tinha faliso, né, eu tava já ficando... ruim, né, aí... eles começaram a cortar um monte de gente, aí teve uma hora que eu fui cortado também, então eu não consegui acompanhar mais. É... um ano anterior, eu... eu terminei em trigésimo segundo, se eu não me engano, se eu tivesse ganhado uma etapa, por exemplo, eu tinha entrado no WCT, né, naquela época. Então, quando você tava... quando eu tava engrenando, eu saí fora. É... muito difícil você, é... quem você perguntou, de você tá naquele auge, tá com gás, tá cheio de vontade, aí você não tem recursos, né, que nem hoje nós vemos no Brasil mesmo muito moleque bom, cara, só que ninguém investe, não tem a grana pra mandar esses moleque pra competir lá pra fora. Sim. Paulinho, é... nessas suas viagens, né, tantas pelo Brasil e pelo mundo, você ficou com uma onda preferida? Alguma pessoa que você fala, não, é aquela? Ó... a onda que eu... que eu curti mesmo, assim, foi Pipeline, cara. Eu tive a oportunidade de ir lá, né, eu sempre tive muita vontade de conhecer Pipeline por causa do tubo, né, aquela onda. O legal foi que quando eu estive lá, eu fiquei na casa de um Havaiano, e meus melhores momentos foram quando ele entrava na água comigo, porque aí ele gritava pra ninguém ir na onda, e eu ia, né, então... Mas é uma onda... nervosa, assustadora, mas é uma energia, cara, que quando, né, você entra num tubo e sente aquele... aquela vaforada da onda, aquele spray saindo por trás de você, meu, até arde aqui, assim, o momento do drop, sabe, a curva que você tem que fazer rápido, você tem que ter a coragem de virar e pôr pra dentro daquele tubo, sabendo que tem pedra ali embaixo, né, então... Minha onda que ficou marcada foi Pipeline. Mas você sempre foi mais, é... Big Rider, né, assim, eu tô indo por lembranças minhas, eu lembro, eu acho que você fez uma final... Acho que foi final pro Rodrigo Rezende no Ferrugem? Foi, né, foi. Foi final mesmo? É, foi. Que tava, mas tava muito grande, não tava? Tinha 12 pés de onda, 4 metros de onda, tava bem grande. E você ganhou, não foi isso? Foi, foi. É. Não tô... minha memória não tá tão ruim. Não, tá boa a memória. É. Sempre foi mais Big Rider. É, eu gosto, eu gosto dessa situação, assim, dessa adrenalina, entendeu? Se você me ver, tipo, numa, assim, que nem o Tom, hoje eu vou tá lá atrás, com a minha prancha grande, vou tá esperando a onda da série, pra pegar aquela onda, sabe, me dar uma adrenalina gostosa. Paulinho, é, você correu muitos anos o circuito paulista profissional também, né? É, como é que você vê hoje em dia, é, o apoio, né, que a Federação Paulista de Surf dá pros atletas? Não, na verdade eu não vejo apoio, né? A Federação, ela não dá apoio nenhum. Ela simplesmente quer fazer o evento, quer cobrar o evento, e aí, cadê o, né, o... O que que a Federação teria que fazer no caso, né? Teria que tá incentivando, teria que tá pondo grana pra mandar esses garotos jovens pra... Pra... Etapas brasileiras. Algumas etapas de circuito brasileiro, ou circuitos regionais mesmo, pra que você tenha, né, tenha visto que eles estão fazendo alguma coisa, porque os caras cobram pra fazer isso, entendeu? O cara cobra pro palanque, o cara cobra pra trazer os juízes. E outra coisa também que eu gostaria de falar é que por que que também não mudam um pouco esses juízes? Por que que tá vindo uma... uma... uns nomes... Já desde... Eu acho que até a presidência que tá hoje é da sua época. É, é, não tem dúvida, entendeu? Então, quer dizer, eles não mudam, eles não reciclam, entendeu? Pra que novos nomes, novos valores aprendam a... a fazer também um julgamento, né? Eu vejo muita coisa... Apesar que eu vejo muita coisa errada também no circuito mundial, né? Que às vezes você fala, pô, essa nota podia ser assim, os caras vão lá dar uma outra nota. Até aí tudo bem, mas eu acho que os caras deveriam reciclar, como os caras fazem lá fora também. Eles trocam nomes. Por que que aqui também não? Se você for ver hoje os nomes, estão os mesmos nomes, né? E por que que a federação não ajuda mais os atletas? Eu não vejo isso. Eu não vejo desde a minha época, né, cara? Então, é muito triste, né, a gente ver isso. E fora isso, você tem... durante essa sua carreira, você tem alguma mágoa com o surf? Teve... você teve momentos muito felizes, né? Mas alguma coisa... você tem aquela mágoa que a sua carreira profissional que o surf causou em você, deixou em você ou não? Ah... o surf em si não, né, cara? Mas que nem você falou, a gente falou de associação, por exemplo. Eu paguei, desde quando eu me associei em 87, a Associação Brasileira de Surf. Quando eu tava precisando de apoio, ninguém me apoiou, ninguém me mandou nada, ninguém fez nada, ninguém falava nada, ninguém... A época tinha patrocínio, né? É, a época sem patrocínio. Pô, acabou o patrocínio. Pô, vai ter um campeonato em tal lugar. Pô, convida o cara, o cara foi o primeiro campeão brasileiro, entendeu? Não pelo título, cara, mas por eu ter sido um sócio da entidade, entendeu? De pagar a minha taxa todo ano. Como eles fazem hoje, né? Todos os atalhos têm que pagar uma taxinha aí pra ser associado. Pra onde vai esse dinheiro? O que os caras fazem com esse dinheiro? Se você não pagar tantas as pequenas associações, se você vai pagar pra grande, são de 100 anos, você tem... O atalho tem que pagar pra ele poder disputar o circuito, pra ele se ranquear, pra ele ter direito a disputar o Paulista, depois o Brasileiro... Pois é, então, o cara usa isso como pra quê? Então, a minha pergunta é, pra onde vai esse dinheiro que a associação arrecada? Ao invés de, né, na hora que um... Aquele garoto tá se destacando, nossa, meu, aquele moleque... Pô, tira do bolso, cara, tira da associação. A associação tem, né? É possível essa associação não ter. Se ela arrecada, pra onde que vai isso? Essa é a pergunta, né? Verdade. Paulinho, hoje em dia, depois que você parou de competir, né, há alguns anos aí, quais são suas principais atividades? O que que você tá fazendo da vida? Cara, hoje em dia eu trabalho com aulas, né? Eu dou aula pra quem quiser aprender aí, quem quiser vir procurar, eu tô aqui no Guarujá, na Praia do Tombo. Eu fico aqui na loja do meu irmão, do Amaro, a loja chama Espaço Sul e Saudável, e... Você vai ter aula com o primeiro campeão brasileiro, profissional. É isso aí, meu, olha a resposta. Não é pouca coisa não, hein? Olha a resposta, hein? Não, e eu levo pra tomar o caldo mesmo, meu negócio não é ficar empurrando no raso, não. Eu levo pra aprender a surfar mesmo, pra aprender a remar, sentar na prancha, virar, tentar pegar sua onda sozinho, levar lá pra mostrar, principalmente, por onde você entrar no mar e sair, né, passar as coordenadas corretas, porque tem muita gente que vem à praia e acaba entrando no lugar errado e parar nas pedras, ou... Então, o meu aluno eu gosto de ensinar assim, ó, você vai entrar por aqui e sair por ali, e graças a Deus até hoje eu nunca tive nenhum problema. Só sucesso. Só sucesso. Quem quiser vir aí é só comparecer aí. Tá. Bom, Paulinho, a gente tá chegando ao fim, né, como a gente falou, era uma entrevista bem rápida, porque é pras mídias sociais, né. Eu queria que você deixasse um recado, uma palavra aí pra nova geração que tá vindo aí e que... Você falou pra uma geração intermediária, né, não tão nova, que te conhece ou quem não te conhece, tá vendo quem é você, eles receberem um recado, alguma palavra sobre a carreira, né, sobre a pessoa chegar a ser profissional, essa dificuldade que a gente sabe que é. Eu queria que você deixasse alguma palavra aí pra essa galera. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que você tem que acreditar nos seus sonhos, né. Eu, na minha época, eu tinha um sonho. E eu conseguia alcançar o meu sonho, que era ser um bom surfista. Eu queria aparecer numa revista. Eu era um garoto que falava, nossa, eu queria aparecer numa revista. Então aquilo pra mim era uma vontade. Então isso me trouxe muita energia, entendeu, pra mim competir, pra mim enfrentar situações. Não é fácil, né, competir. O surf é um esporte muito ingrato. Ele, você vai treinar o dia inteiro, pode chegar em 15 minutos na tua bateria, 20 minutos, se você perder. Não vira onda. Mas você não pode desanimar. Porque o esporte, ele tem altos e baixos, como todos os esportes. E o surf não é diferente. Então o meu recado é que você acredite em você, sempre. Não desanima. Vai pra cima. Acorda cedo, vai treinar. Invista em equipamentos bons. Acredite que uma hora você vai chegar lá. Quantas vezes você chegou no campeonato e perdeu na primeira bateria e voltou pra casa? Nossa, várias, cara. E a derrota, eu sempre falava pra mim, a derrota vai fazer de mim um grande campeão. Porque eu perdia e chorava. Eu perdia e ficava bravo. Eu perdia e ia treinar cada vez mais, até eu falar, meu, onde eu tô errando pra me acertar e chegar a ser o campeão como eu queria ser. É isso aí. Paulinho, muito obrigado pela entrevista, pelo seu tempo. Eu que agradeço. Pela moral de receber a gente aqui no Guarujá, na sua área aqui na Praia do Tombo. A gente agradece muito a oportunidade de entrevistar o primeiro campeão brasileiro do circuito profissional do surf. O primeiro campeão em 87. Pra gente é uma honra, tá bom? Legal. Muito obrigado. Só mais um recado pra molecada, né? Assim, pra que tenham mais fé em si próprio, sem fé em Deus. Não procurem as drogas, né? Sejam garotos corretos, né? Índoles boas, caráter. Isso é muito importante. Quando um amigo vier te oferecer alguma coisa errada, sai fora. Pensa no teu futuro que é muito mais importante, né? É isso aí. Valeu galera. Valeu galera. Até mais. Valeu.